Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera. E aqui estou eu para mais um vídeo de música. É isso mesmo, galera. Então, hoje estamos com um capital inicial com a música Fogo, um acústico MTV. Então é isso mesmo, bora para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua super sugestão para mais vídeos. Obrigado a quem pediu esta música, tanto aqui como lá no Instagram. Siga-me pelo Instagram. Vão começar a colocar novamente coisas novas por lá. Por isso, siga-me e fale comigo. É muito mais fácil mesmo para deixar sugestões, ok? Então, agora sim, capital inicial com Fogo Acústico MTV. Você é tão acostumada a sempre ter ação. Você é tão articulada Quando fala não pede atenção O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Eu participo Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como o ar Me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Meus amigos, eu não sei como é que é a música na versão original Se é muito melhor ou se é idêntica ou se é igual Mas é assim, é muito bom Eu gosto muito de ouvir este género de música assim, mais acústico, mais descontraído Para dirigir, para fazer várias coisas Por isso, gosto muito e mais uma vez, muito obrigado a quem me sugeriu esta super música Você sempre surpreende E eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você me perguntar Eu digo sim, eu continuo Porque a chuva não cai só sobre mim Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha E participo do seu jogo Eu participo Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como o ar Me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Meus amigos, sem dúvida Uma super música, música muito boa Arranjo espetacular A voz, 5 estrelas Eu gosto, eu pessoalmente gosto muito E claro que vou continuar a ouvir esta música por muitas mais vezes Diga-me aí você, há quanto tempo não ouvia uma música dos Capital Inicial Ou há quanto tempo não ouvia esta música Deixe-me aí nos comentários Fale comigo, por favor É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha E participo do seu jogo Eu participo do seu jogo Do seu jogo Do seu jogo E é isso aí galera Muito boa música Mais uma super música aí do Brasil Diga-me lá Você gosta desta música? Gosta aí do Capital Inicial? Deixe por aí mais músicas Lembrando que eu já reagi lá muito atrás A duas músicas do Capital Inicial Por isso não se esqueça de ver os vídeos mais antigos Pois muita gente me tem pedido músicas Às quais eu já reagi há muito, muito tempo Anda aí uma música que eu agora não me recordo qual é Que anda sempre a ser pedida E eu já reagi a essa música Por isso tenham aí atenção Vejam os outros vídeos do canal E claro, depois façam aí os vossos pedidos Os vossos pedidos são uma ordem, ok? Então é isso galera Beijinho no coração E até já ao próximo vídeo Então vai Bye